Estamos aqui para mais um vídeo, gente hoje eu vou jogar minecraft Estamos aqui no mundo, vamos colocar jogo e arquivo no caso do neymar, que é um mod que eu tenho aqui Eu não sou muito pro no minecraft, eu não gosto muito de construir, isso que demora, eu gosto muito de construir Eu coloco um mod, antes eu era bom de construir, meu celular quebrou, eu não podia me jogar minecraft Eu fiquei muito tempo sem jogar minecraft Ai, minha mãe instalou o minecraft aqui, eu sou o Adela, eu pedi Eu pedi Eu pedi Ah, Jesus Paradas Radas Vamos a dar essa bola Mano Eu não daste isso Gostei dessa casa Ah, mano, gostei dessa casa Ah, mano, gostei dessa casa Eu vou me acostar Vai ver essa casa gigante, velho Tô no lanche lá Já volto aqui, já volto, já volto, já volto, já volto Já volto, já volto Pronto, gente, já voltei aqui, então Vambora Vambora Esquece Esquece Vambora Vambora Tô aqui embaixo Olha os carros dele Tá ali Mano, não, olha o que tá ali E coloca um botãozinho E coloca um botãozinho Tem uma lancha Nem funciona Nem funciona Nem funciona Eu tenho um barquinho Quero embarcar Quero embarcar, brother Eu quero embarcar, brother Pronto 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 Tô aqui em cima dele Desculpa aqui, gente Pronto Eu não vou sair do barco Nem a pau do Juvenal Nem a pau do Juvenal Olha, olha, olha Uma galinha aqui botando ali Ah, velho, peguei esse ovo, mano Ah, velho, tem um outro barquinho embaixo Porque um dia o meu É, velho É, velho, tem um barco Não sei se eu Meu Amigo Vai bosta Eu vou sair Da casa de mim Tch, tch, tch Tch, tch Tch, tch Tch, tch Tch, tch 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 Man, eu vou sair da casa do Neymar Agora que eu lembrei, velho Tch 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 Agora eu estou me encerrindo agora, até agora eu estou me encerrindo, mas eu me encerrindo um pouco, esse já está ruim, mais um outro, esse daqui já está ruim, eu melhorei, mais um outro, então está horrível, ai meu aninha, ai meu aninha, tristinho, 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 dá-se ruim, olha o que eu tenho no inventário, velho, olha aqui, olha, 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 está vendo, isso que eu tenho aqui, acho que eu vou sair, está difícil aqui, então galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixa o like, inscreve-se no canal, vamos bater uma meta de 200 mil, de 100 mil likes, tchau!